Víamos de uma derrota, mas viemos de um bom jogo, fizemos um bom jogo lá. O jogo foi decidido num detalhe, então já retomamos já nossas atividades, concentração, trabalho e a entrega da nossa equipe é grande, tanto nos jogos como nos treinamentos. Então, no sábado aqui, mais um grande jogo contra uma grande equipe, que é a equipe do Vila Nova, eles vêm de vitória dentro de casa contra o América, uma briga direta também. Então, é manter a nossa humildade, a nossa concentração, o nosso foco, a nossa entrega, para que possamos fazer um grande jogo aqui e pontuar aqui dentro de casa. É uma campanha sólida, igual eu falo, quem realmente conhece a gente, conhece o nosso grupo, sabe o grupo que tem aqui no Novo Horizonte. Um grupo trabalhador, um grupo que sempre busca almejar todo jogo, tanto dentro de casa como fora, pontuar. E isso conseguimos fazer em 12 jogos e numa série B tão competitiva que é esse campeonato, todos os jogos que estão pontuando sempre é muito importante. Igual eu falo, no jogo passado contra o Ceará, fizemos um grande jogo, no meu ver, e num detalhe, infelizmente, uma bola cruzada ali, bateu na mão do nosso atleta e um gol de pênalti, já logo no final do jogo, nos tirou um ponto. Então, acho que o segredo é o trabalho dessa equipe, continuar trabalhando, porque temos 15 rodadas pela frente ainda, para que possamos, lá no final, em novembro, concluir, se Deus quiser, com o nosso objetivo. Espero que o torcedor compareça, que apoie, apoie, acho que o torcedor tem a hora dele de cobrar e tem a hora de apoiar. Então, que nesses 90 minutos eles possam estar presentes dentro do estádio, possam estar nos apoiando, que possamos, juntos, estar brigando por esses três pontos. É de extrema importância para a gente e que o torcedor venha, compareça e nos apoie juntos, para que no final dos 95 minutos, possamos, juntos, estar comemorando mais uma grande vitória aqui dentro do Jorjão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho